Fala aí, pertinocos, se tá bom, vem começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, galera, eu tô vindo aqui na bio, galera, fazer o cartão e também fazer o Avenger aqui, né, troca? Então eu trouxe um pouquinho de munição de SMG a mais e trouxe um cutelo também, né? Eu acho que essas munições de SMG não vai dar, só que eu não vou fazer mais, né? Então eu vou terminar de matar ele aqui no facão mesmo, tá bom? Bom, galera, eu vou fazer isso daqui enquanto queima o material lá na base da troca. Tem uma base ali pra poder raidar, uma base de um clã, na verdade, né, galera? Eu já tinha hackeado todos eles, todos eles estão online, troca. Online não, né, galera, é off, né? Todos eles estão off e eu quero que eles acordem na praia, né, platinocos. Porém, o material na base, galera, tem muito, só que tá queimando ainda, tá? Principalmente o carvão, galera, que é uma coisa que tá faltando muito na base. Eu tô até falando pros platinocos aqui que eu tô comprando carvão, né, troca, por 2k de... Eu pago 2 mil de peça em 6k de carvão ou 8k de carvão, tá bom? Vamos ver aqui, veio aqui, tomara que tenha uma arma boa, troca, pelo menos isso. Ah, veio mira red dot, pelo amor deus, mira red dot, você acha na primeira caixa que você faz, no início do seu primeiro dia. Bom, galera, essa base que eu tô falando pra vocês aqui, eu já raidei ela lá, tá, galera? Raidei uma parede dela pra poder ver se os caras estavam online, né, troca. Então, eu já gastei 13 dinamite e não apareceu ninguém, galera. Então, eu vou usar mais 26 dinamite e 12 C4, tá bom? Porém, tem o material na base queimando, mas eu não tenho as bombas feitas, troca. Então, o que eu vou fazer, galera? Eu tenho 13 TNT só na base. As outras 3 eu tenho que triturar ainda. Triturar não, fazer, né, troca. A outra conta ali já dormindo, né, galera, tá off. Eu já tinha logado com ela aqui, mas infelizmente o jogo fechou bem na hora. Aí, eu fiquei com raiva e nem loguei mais ela, não. Eu preferi gastar o cartão roxo. Apesar que eu peguei o cartão roxo aqui de novo, né, no Avenger. Aqui, galera, eu tô voltando aqui na base, troca. Tô aqui com as 26 dinamite. Eu já tinha colocado 13 aqui, né, galera, como eu falei pra vocês. É, eu tinha colocado lá, acabou também, dei liberação e eu olhei que eles não tinham logado ainda, tá. Então, eu vou vir aqui pra ver se a gente consegue terminar esse raid, galera. Beleza? Eu vou colocar 13 aqui e depois tem mais 13 no roof, tá, troca. Eu tô comprando o carvão, galera, aqui no servidor. Eu tô pagando por, é, comprando por peças, tá. Beleza? 12 e 13. Nossa senhora, que explosão danada aí, ó. Mais 3 aqui e depois já vem aparelho de chill ali, troca. Beleza, troca. Beleza, troca, já tamo nas forjas ali, ó. Só tem mais uma de 13. Quer dizer, mais 12 C4, né, galera, e aí uma bomba óleo, tá, daí eu já vou chegar direto no loot ali. Eu não sei onde tá o gabinete, porém eu sei que o loot tá aqui dentro. Pra mim não importa nem muito pegar o gabinete não, mas é o loot mesmo. Bom, vou lá na base agora, galera, tentar fazer mais pólvora, né, galera, esse tipo de coisa. O problema é que demora ainda, né, galera. Tem que queimar carvão, esse tipo de coisa. Só tá faltando combustível também, então eu tenho que ir lá no clube de óleo e pegar combustível. Pra gente terminar de fazer essas 12 C4 aí, galera. Infelizmente é assim, né, troca. Vida de solo, né, bem. O problema é nem tanto farmar, galera. O problema é que você tem que esperar queimar ainda as coisas, tá. O platinho que tava vendendo carvão pro Alpha tá off agora. Aí lascou, troca. Tô colocando mais forja na base também, colocando tudo pra queimar carvão. Só que aquele negócio, galera, quanto mais pressa você tem, mais demora, né. Bom, galera, então esse aí já estamos aqui com as 12 C4 e as bomba óleo. E vamos lá terminar o nosso raid, tá, troca. Como vocês podem ver ali no tempo do servidor ali embaixo, galera. Eu demorei praticamente aí uma hora, tá, galera, pra conseguir... Essas 12 C4 aqui, galera, pra conseguir fabricar esses 12 C4. Esperando que caimasse o carvão, tá bom. Consegui comprar, galera, por peças aí, 7.500 de carvão. Só que mesmo assim, galera, acabou demorando muito, tá. E ainda não deu. Os carvões, tive que ficar esperando fabricar esse tipo de coisa. Essa é a minha outra conta, troca. Ó, tá farmando automático. A porcaria da... Os caras me mataram lá dentro da sala. E aí eu peguei e deixei ela aqui. Não coloquei mais dentro da sala. Deixei ela ali farmando automático. Tá farmando o titânio, tá. Pra gente poder upar mais a base. Aí se a gravar, vamos chegando ali já. Nossa senhora. Não precisa capotar assim não, plantinóveis aqui. Não precisa, bem. Eu já sei que você é uma bosta. Eu vou inventar outro modelo de carro, viu, troca. Em breve, bem. Em breve eu vou montar outro modelo de carro. É, de base. É, de base e de carro também, viu, troca. Tem outro modelo de base também aí. É, pra caso é base bunker também, viu, galera. Beleza, cadê? Ah, essa base aqui tá entrando decay, ó. Vou espatrindo aqui todo o servidor. Então não, né. Tentou fazer a base ali, eu acho que igual a minha. Só que tá entrando decay, galera. Tá acabando, tá terminando de quebrar. Tá vermelhinha já. Acho que mais uma, mais meia hora já cai no chão. Bom, cair no chão, né, Platinóveis? Não tem como cair na... Ah, tem como cair na água também, né. Platin! Olha o gabinete pro lado de fora. Só que esse gabinete tá muito longe, né. Eu acho que na hora que quebrar lá dentro não vai nem pegar aqui, não. Tá muito longe esse gabinete aí. Olha, tem uns guarda aqui cuidando a base deles ali, ó. Olha o botizinho aí, ó. Platin! Abamba, Platinóveis aqui. Ixi! Ah, não, tropa. Poxa, a vida aí ferrou. Ah, galera, os caras ficam online. Filha da mãe. Nossa senhora, gastei minhas bombas à toa, tropa. Meu Deus, que prejuízo desgramado. O platinho desgraçado. Meu Deus, ferrou, tropa. Já uparam, vambora. Poxa. Ah, mas tem mais gente aqui agora, ó. Carambola, tropa. Mas caramba, hein. Aí ferrou com nós, Platinóveis. Ah, não, tropa. Aí ferrou com nós. Né, vambora. Prejuízo. Nossa senhora, agora ferrou, viu? Nossa, gastei o quê? 13, 26. Platicamente 40 dinamites, tropa. Acabou com o meu luxo de raiva. Mas vamos farmar de novo, né, Platinóveis? Que infelizmente, né, fazer o quê? Pita, né, bem a vida. Platinóveis, nem sempre você vai ganhar. Às vezes você vai ganhar, às vezes você vai perder. Às vezes nem sempre você vai perder. Às vezes nem sempre você vai ganhar. Na verdade, não vai nem ganhar e nem perder. Vai todo mundo perder. Oi, Platinóveis, surpresa. Liberadão, liberadão, liberadão. Tomou 22, 22, jogo de ontem. Tomou 34 na teta. Platinóveis, morreu a bota. Vamos lá, o que é que é isso? Isso, deixa eu rilar, vai. Não atire, é? Vai ver o não atire. Espere aí pra vocês verem só. Munição, beleza. Vou esperando o outro ali pra tentar rilar. Quer dizer, dando a esperança pro outro que ele vai rilar o outro. Eu tô liberadão, liberadão, subiu de 22. Vai, gatinho, morreu a bota. Respeito, Platinóveis. Don't shoot? Vai ver o Don't shoot, Platinóveis. Tome aí seu Don't shoot, ó. Vocês que me mataram lá no drop, vocês lembram? Eu não me esqueci não, Platinóveis. Ó o James. Oi, James, chegou atrasado, James. James, eu vou iniciar um servidor com o James, galera. Joga bem o Platinóveis. Não fica xingando ninguém na rodada de guerra também. Joga quietinho. Farma também. Opa, ó. Usa aqui, ó. 12. Beleza. Ó, tirou o Platinóveis aqui já, ó. Oi, Platinóveis. Surpresa, liberadão, liberadão, liberadão. Tomou o 22 de novo. Se eu sou uma dosada dessa aqui, eu morri igual a bota. Platinóveis morreu igual a bota. Respeita, ó, Platinóveis. Morre logo, Platinóveis, vai. O que você tá fazendo? Tentando esconder loot? Vocês moram aqui perto, é? Platinóveis? É, não tem mais nada aqui não, no drop. O que eu tinha... Eu tinha escutado o barulho de Famas, galera. Eu quero comprar uma Famas. Quer dizer, eu quero achar uma Famas. Cadê aqui? O James disse que comprou lá uma... Uma Famas, galera. Uma Trade Zone. Só que eu quero achar uma aqui. Daí uma que já esteja quebrada. Pra gente aprender, né, tropa. A gente não aprendeu a Famas ainda. Nós temos bastante arma lá na base, galera. Tem bastante uso. E tem SMG também, bastante. Só que a gente quer mesmo é uma Famas, né, tropa. A Famas ou arma boa, né, tropa. A Famas eu queria pra poder... Usar ela pra farmar, né, tropa. Oi, Platina. Eu tô te vendo aí, bem. Liberada, liberada. Eu tomou os dois. Eu vou cortar os dois. Eu vou tirar o meu igual a Bossa. Respeitou a Bossa, não tem negócio de não atirar não, Platinosa. Eu lembro que vocês me mataram no drop. Agora você se tomou no... Né? Se lascaram também, pra cima. Bom, acabou o espaço. Vou levar esse loot pra base. Depois a gente volta, ó. Será que eles estavam... Ah, é por isso que eles estavam com muita munição. Eles estavam fazendo o monstro ali, ó. Falar isso, eu vou fazer ele, tropa. Vou chamar o James. Agora a gente tem bastante munição e tem bastante arma SMG. A gente vai fazer esse bicho aí na SMG mesmo, tropa. Aí, ó. Lootizinho bacana. 100, 200, 300, 450... Não, 500. Meu Deus, Platina. 500 munição com uma semi-automática. Ô, Platina, você nunca vai dar mais do que 30 tiros com uma semi-automática sem morrer, tá bom? Então, Platina, o máximo, o máximo que você... De munição que você vai usar em uma semi-automática, Platina, é uma semi-automática, ela carregada com 20 munições e mais 20 munições reserva, só. Além disso, você não precisa mais carregar mais alfa, eu vou matar tantos caras. Não, você não vai matar ninguém. O máximo que você vai conseguir é matar um cara. E depois você vai morrer pro outro de SMG ou no cutelo, tá bom? Que é uma arma muito ruim, Platina, muito ruim. Se você der um tiro no cara, ela é boa, né, pra arrancar dano. Só que o problema é você atirar no cara. O cara com SMG, o cara consegue te matar, Platinose. Por que isso, Platinose? Não é porque você é ruim ou porque você é bom. É porque você tem que lembrar que você tá jogando leste, Platinose, que é leste. Então, o que que acontece? Quando você já deve ter percebido, quando você vai atirar com a semi-automática, você dá um tiro, o jogo trava. Aí você dá outro tiro, o jogo trava de novo. Ou seja, você dá tiro por tiro. E cada tiro que você dá, o jogo vai travando, né? Você dá um tiro, trava. Dá um tiro, trava. Então, ou seja, você não consegue atirar mirando no cara. A não ser que você atira com a mira aberta, né? Mas se o cara tiver de perto, todo tiro que você der, o seu personagem dá aquela travadinha. E nessa travadinha, o Platinose que tiver de SMG, ele continua se atirando. Dá até a matéria de recarregar a arma e reatirar em você de novo. E você vai morrer, não adianta, tá? Então, o máximo que você usa aí é 30 munições e uma semi-automática, tá bom, Platinose? Não use mais do que isso, porque você vai morrer de qualquer forma, tá? É uma arma muito ruim. É uma arma boa, né? Porém, ruim. Platinose? O que você tá dizendo, Platinose? Nem eu sei, Platinose. Só sei que é uma arma que dá muito dano. É uma arma boa, questão de dano. Você não usa corpo, né? De rifter pra poder fabricar. Corpo de metralhadora. Porém, é uma arma que buga, né, tropa? Infelizmente, é leste, né, bem? Bom, galera, eu voltei aqui com uma usa, né? Porque o Platinose falou que tinha um cara aqui de M4. Eu tô tentando achar o cara de M4, mas aparentemente parece que ele já foi embora já, tropa. M4 é um de M762, né, galera? Que é uma arma que eu quero muito, muito mesmo aprender. Eu fiquei aqui esperando um pouquinho, galera, mas infelizmente o cara já foi embora, né? Eu falei pro James, James, vai na frente, você vai servir de isca. Aí eu ia matar o cara, mas o cara já foi embora. Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, valeu.